Deputado, diga para nós, o senhor fez um discurso agora muito veemente ainda em cima da Cinepac, isso foi ou foi retirado do projeto aí do pacotaço? Isso no substitutivo do líder do governo foi retirado, mas não significa que saiu da pauta do governo. Esse assunto já veio e já voltou da Assembleia de diferentes maneiras, várias vezes. Vamos continuar acompanhando. E a questão do imposto também foi retirado, né? A questão do imposto foi retirado. Eu sou contra o ITCMD na sua natureza, eu acho o imposto meio feudal. Todos já pagamos imposto de renda a vida toda e quando vamos transmitir aos nossos filhos, paga-se mais imposto. Mas se ele existir, teria que ser progressivo. Deputado, tem uma questão que está nesse projeto de lei do ITCMD que foi retirado lá do pacotaço, mas que vai correr e pode causar polêmica. As pessoas hoje, se herdarem um imóvel e morarem, não pagam imposto. A partir de agora, se esse imóvel for acima de 200 mil, as pessoas vão pagar. Como é que o senhor faz a análise desse item do projeto? É a verdadeira essência dos projetos do governo. Buscam aumentar a arrecadação, dando uma roupagem mais bonita, dizendo que há isenção. Que mantenham, então, sem o limite de valor para um único imóvel de família. Deputado, como o senhor avalia o pacote anticris do governo da forma como ele está agora? Com esses dois itens retirados, mas alguns itens polêmicos ainda. Como o senhor avalia esse pacote anticris do governo? Ele continua sendo um pacote para aumentar a arrecadação, retirar o repasse aos municípios. O governo acha que os municípios estão arrecadando muito depois que ele aumentou os impostos. O fundo de pobreza só será um fundo de pobreza se ao final do ano ele não for para o caixa único. O fundo de pobreza teria que passar para o próximo ano. Aí sim poderíamos discutir com mais seriedade o assunto. Deputado, como é que vai ser a tramitação aqui dentro? Hoje deve ter uma sessão extraordinária. Como é que o senhor vê? Vai ser uma pauta dura de ser aprovada? Olha, nós da oposição e da bancada independente vamos fazer barulho. Mas aqui na Assembleia o governo não tem enfrentado grandes percalços. Nós gritamos e a base do governo não nos ouve. Pode até mudar de opinião, mas não muda o voto. Com relação à diferença na líquida do ICMS para produtos comprados em outros estados, o senhor acredita que isso vai ou não vai ser repassado para o consumidor? Isso com certeza é repassado para o consumidor. Ou o empresário sobe o preço ou o empresário demite. É ruim para a economia de toda forma. Ainda nas compras online vai acontecer a mesma coisa, né? 60% do imposto lá, 40% aqui. Como é que vai ser realizado esse trâmite? Porque vai ser uma lei que não tem regulamentação, deputado. Olha, é o afã de querer arrecadar mais. E nesse afã eles vão acabar gastando mais tentando executar os devedores do que realmente arrecadarão. Muito obrigada.